Eu não quero saber de nada, some daqui, me esquece! Para de fazer isso, por favor! Ô Silvia, o que você tá fazendo aí? Isso é serviço da empregada! Calma, amor, é porque ela tá um pouco doente, então eu resolvi ajudar. Ô Silvia, vem aqui, por favor. Por que você tá fazendo esse tipo de trabalho, meu? Sendo que a gente paga essa empregada pra fazer? Calma, é... Como eu te falei, ela tá doente, eu só tô dando uma ajuda, amor. Doente dessa forma? Até a televisão ela tá assistindo, para de ser besta, meu! Tá bom, amor, pode ficar tranquilo, eu vou lá conversar com ela, tá bom? Olha, Jéssica, meu marido tem razão. É, eu não posso ficar fazendo o seu serviço, limpando tudo, enquanto você assiste televisão. Olha, amor, eu não gosto de brigar com a empregada na sua frente. É inconveniente, é chato, sabe? Tá bom, meu amor, eu vou indo nessa, eu preciso resolver algumas coisas, então depois a gente conversa. Aqui está. Aqui está o quê? Aqui está a sua bebida, senhora. Ah, muito bem. Assim está melhor. Ei, Lili. Mais alguma coisa, senhora? Então, sabe o que é? É que eu tô com uma dor nos pés, eu queria uma massagem. Ok. Tá bom. Tá bom o quê? Tá bom, senhora. Ai, tá doendo, faz mais devagar. Ok. Senhora, pode deixar. Ô, Silvia. Toma essa panela aqui, lava logo. Vai logo, lava? O que você está esperando? Por que você está mandando eu lavar? Eu já falei que eu não vou fazer nada aqui, você não entendeu? Por que você está falando assim com a minha esposa? Você vai deixar a Silvia e falar comigo dessa forma? Vou, vou sim. E lava logo tudo isso, rápido. Eu não vou lavar isso, você só pode estar me confundindo, né? Por que você está gritando com a minha esposa? Você está demitida, vai embora, vai. Não, você não pode fazer isso. Me larga. Não, me larga, você não pode fazer isso. Você está demitida, sobe daqui. Oxe, o que é isso aqui? O que foi, amor? O que está acontecendo? Calma. Você pode me explicar o que é isso aqui? Calma, amor. Isso daqui deve ser uma montagem. Eu não sei quem é essa pessoa. É, estão tentando armar para cima de mim, amor. Não acredita nisso. Quem te mandou isso? Eu não quero saber de nada. Some daqui, me esquece. Não. Não, não, me esquece. Acredito que isso aconteceu comigo. O que será que é? Essa Silvia é de novo. O que você quer aqui também? Senhor Danilo, eu vi que você expulsou a Silvia daqui. Era por isso que ela estava fazendo as minhas tarefas, porque eu sabia o que ela estava aprontando. Eu não quero saber de mais nada, Jéssica. Você é uma manipuladora. Sai daqui agora. Some daqui. Mas calma, Senhor Danilo. Eu só estou falando a verdade. Eu não quero saber de mais nada. Some. Eu não quero saber o que ela estava fazendo as minhas tarefas, porque eu não quero saber o que ela estava fazendo as minhas tarefas, porque 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 Obrigado.